Os deputados do PSD eleitos pelo Círculo de Viseu, membros da Comissão Política do PSD de São Pedro do Sul e eleitos locais, visitaram ontem áreas do Conselho atingidas por o incêndio da passada semana, que começou em Iroca, no distrito de Aveiro, e durou cerca de uma semana. O objetivo da visita foi, na opinião dos sociais-democratas, não só conhecer no terreno o impacto do incêndio e transmitir uma palavra de solidariedade às populações afetadas e aos bombeiros, mas também iniciar o processo de fiscalização e de responsabilização política. Na conferência de imprensa realizada ao final da manhã em Santa Cruz da Trapa, o vereador social-democrata na autarquia São Pedroense, Adriano Azevedo, defendeu que o incêndio devia ter sido extinto à chegada ao Conselho e atribuiu responsabilidades ao Presidente da Câmara por tal não ter ocorrido. E todos sabíamos, aliás, isso foi-nos dito pelas populações nas várias aldeias que visitámos, que este incêndio podia, efetivamente, ser travado, ser apagado, quando transitou do Conselho de Iroca para o Conselho de São Pedro do Sul. Todos têm conhecimento que a Autoridade de Proteção Civil Máxima no Conselho é o Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara tem informações privilegiadas daquilo que está a acontecer relativamente aos incêndios, e, neste caso, em relação ao incêndio de Iroca, sabia exatamente qual era a evolução do incêndio quase hora a hora, porque essas informações são-lhe prestadas correntemente, e, de facto, tudo se sabia que este incêndio vinha a caminho de São Pedro do Sul e que era necessário tomar as devidas precauções para apagar o dito incêndio. O Presidente da Câmara, obviamente, aquilo que devia fazer, ou a pergunta que se deve hoje colocar, é porquê que não convocou a Comissão Municipal de Defesa da Floresta, onde estão os agentes todos envolvidos no combate aos incêndios e até na prevenção, desde a GNR, aos militares, aos bombeiros, aos sapodores florestais, etc., no sentido de equacionar uma estratégia capaz de apagar o incêndio quando ele transitasse para o Conselho, porque havia linhas de água, havia acervos e havia condições exatamente para que isso acontecesse. E o que nós sabemos é que essa reunião não aconteceu. Tivemos tempo para fazer essa reunião, a situação era do conhecimento geral e não aconteceu. E daí que as pessoas todas se questionem, e hoje é um dado adquirido, que o incêndio podia ter sido apagado exatamente na transição para o Conselho. E nós aqui consideramos que, efetivamente, o Sr. Presidente da Câmara foi extremamente incompetente, porque há alguém que se preocupa com a floresta, com o património do Conselho, numa situação de gravidade extrema que estava a acontecer no Conselho vizinho, devia, efetivamente, munir-se de um planeamento adequado para que não acontecesse no seu Conselho o que aconteceu. Adriano Azevedo criticou ainda o facto de Vítor Figueiredo não ter envolvido as técnicas florestais da autarquia em todo o processo de combate ao incêndio. Por que razão é que o Sr. Presidente da Câmara não envolveu, desde a primeira hora, as técnicas do Gabinete de Gestão Florestal, quando são elas, e temos três técnicas no Conselho de São Pedro do Sul, quando são elas que, efetivamente, conhecem o terreno, sabem as infraestruturas em termos de localização, conhecem os agentes todos que podem ajudar na prevenção e no combate, desde o primeiro momento, têm uma relação privilegiada com todas as outras entidades e agentes de proteção civil, e, portanto, deviam ser envolvidas de imediato na articulação e no planeamento, pois essas técnicas foram completamente marginalizadas, desde o início até ao fim, nesta situação do incêndio em São Pedro do Sul. Não se percebe? Há aqui alguma coisa que não está correta, há aqui alguma desconfiança por parte do Sr. Presidente da Câmara, e não responsabilização direta até dos seus técnicos especializados, quando elas já deram provas que são competentes e que são capazes. O vereador social-democrata criticou também o facto de não ter sido acionado o Plano Municipal de Emergência. O Sr. Presidente da Câmara não conseguiu planear a estrutura de combate ao incêndio num momento preciso. Deixou passar dias. Mas quando a situação era catastrófica, quando a situação estava incontrolável, não era normal que o Sr. Presidente da Câmara acionasse o Plano Municipal de Emergência. O Plano Municipal de Emergência ia permitir, não só ele ter o controle total em termos do comando daquilo que são as operações de combate ao fogo, como requisitar meios, não só no Conselho, como exteriormente ao Conselho, para fazer face a uma emergência. E então, de certeza absoluta, que nós teríamos em muitas das aldeias pessoal qualificado de proteção civil, eventualmente de outros Conselhos, porque até podia pedir o Plano Distrital de Emergência através dos seus planos de câmaras municipais. E, portanto, tudo isto seria eventualmente minimizado se este planeamento, se esta estratégia efetiva estivesse no terreno, tivesse sido pensada, tivesse sido monitorizada. Isto também não aconteceu. E a gente pergunta, mas porquê? É preciso responder a estas questões? Porque o Sr. Presidente da Câmara continua a fugir das responsabilidades, a mandar as responsabilidades para terceiros, quando ele tinha os mecanismos, desde a parte inicial e depois no desenvolvimento do incêndio, exatamente para acudir a esta situação. O deputado social-democrata Leitão Amaro afirmou existirem sinais de que o processo de combate pode não ter corrido bem e referiu-se igualmente ao inquérito aberto pelo governo. Leitão Amaro afirmou ainda ter tido conhecimento de alertas por escrito feitos ao Presidente da Autarquia que alegadamente ficaram sem resposta. Há sinais de que as coisas podem não ter corrido bem para enorme prejuízo das populações desta terra e nós queremos apurar isso. Saudamos naturalmente a existência de um inquérito ao que se passou em São Pedro do Sul. Eu creio que isso já ressignificou da parte do próprio governo um reconhecimento que falhou, mas é preciso que esse apuramento seja feito e nós vamos estar atentos e escrutinar o resultado, mas também já agora, porque há e se trata de avaliação e fiscalização da resposta das autoridades políticas, saber que não há apenas atuação e responsabilidade nacional por isso do governo, mas há também local. Esperamos, em primeiro lugar, que esse inquérito que está a ser realizado avalie todos os níveis de atuação e por isso avalie também a atuação do governo local. Há sinais que aqui foram já transmitidos pelo Sr. Presidente da Comissão Política do PSD e pelo Sr. Vereador de que algo pode ter corrido mal ou várias coisas podem ter corrido mal na resposta local e não estamos a falar apenas do momento de combate. Há sinais, há informações de que houve alertas até por escrito feitos ao Sr. Presidente da Câmara relativamente a necessidades que eram condições absolutamente indispensáveis para que o combate pudesse ter sido feito em algumas aldeias e lugares que acabaram por ficar isolados. A informação que temos é que esses alertas foram feitos para intervenções, muitas delas simples que tinham que ter sido feitas e a Câmara Municipal do Sr. Presidente não correspondeu e não respondeu, mas depois, e portanto, isso era tempo de prevenção, mas depois há sinais também de que as coisas não correram bem da parte da Câmara Municipal e do Presidente da Câmara Municipal relativamente ao combate. À semelhança do que já havia acontecido com o Vítor Figueiredo, também António Leitão Amaro foi questionado com o facto de não ter sido acionado o plano distrital de emergência. As respostas não foi ativado o plano municipal de proteção civil. Esse não foi. Já sabemos. A desculpa é que está na Autoridade Nacional para aprovar desde dezembro. E o plano distrital de emergência de proteção civil também não foi ativado. Quando no anterior governo foram estilosos os governos civis, essa responsabilidade passou para o Secretário de Estado da Administração Interna. Vão pedir as responsabilidades políticas ao Secretário de Estado da Administração Interna ou não? Porque se houvesse esse plano distrital, talvez, talvez é do tamanho da esperança, mas enfim, talvez as coisas pudessem ter sido mitigadas de tratamento e claramente a responsabilidade política. O que é que os seus deputados, e estão aqui quatro, incluindo o vosso coordenador da Polícia Parlamentar de Agricultura, o que é que vão fazer para pedir estas responsabilidades? Vão pedir responsabilidades políticas aos seus secretários de Estado, que era a quem incumbia ativar ou mandar a atividade a ativar esse plano distrital de emergência e de defesa da foresta. Relativamente ao plano local, falou no plano de emergência, eu devo-lhe dizer que o plano está aprovado localmente, é verdade que aparentemente falta concluir o processo de homologação, ele próprio está publicado e é do conhecimento, e está publicado no portal da internet da Câmara Municipal de São Pedro do Sul. aprovado em maio de 2015. E, portanto, esse, a não ativação do plano ou, se quiser, dos instrumentos que lhe precedem, porque já há instrumentos em vigor, defesa da floresta designadamente, esta é uma nova geração de plano, há instrumentos em vigor, a não ativação, a não coordenação dos trabalhos da autoridade principal da proteção civil a nível local são responsabilidades que existem, agora é preciso apurá-las até ao plano em que serão, com certeza, os senhores vereadores e os membros da Assembleia Municipal que integram eleitos e presidentes de junta que devem fazer. Agora, a avaliação e o inquérito que está a ser feito a nível nacional deve envolver a avaliação da intervenção de todas as entidades e nós esperemos que o governo ao conduzir o inquérito não vá querer branquear responsabilidades de nenhum dos níveis. Relativamente ao nível nacional, deixe-me dizer duas coisas, em primeiro lugar, segundo as regras atuais, também há responsabilidade da autarquia e do presidente da Câmara em promover a ativação do plano distrital. e do plano distrital. Obrigado.